Estamos de volta com os Donos da Bola e é o seguinte, o Vale Sul Shopping traz pra você e pra mim a exposição de 25 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Você pode visitar os famosos cenários e personagens do seriado, como a entrada do castelo com o porteiro, o hall com a árvore da cobra celeste e até o quarto do Nino, já pensou? Você vai ver de pertinho os figurinos originais e curiosidades. A exposição Castelo Rá-Tim-Bum fica no Vale Sul Shopping até o dia 4 de agosto, eu já fui quatro vezes, cada um dia com alguém da família diferente. É muito bacana e muito gostoso, você tira fotos, posta na internet, faz o maior sucesso, viu? Os ingressos custam 20 reais de terça a sexta e 24 reais aos fins de semana. Crianças até 2 anos de 11 meses têm entrada gratuita e crianças de 3 a 12 anos pagam meia entrada apresentando um documento com foto. Os ingressos são vendidos na bilheteria ou no site exposiçãocastelohatimbum.com.br. É o Castelo Rá-Tim-Bum no Vale Sul Shopping. 25 anos de magia e nostalgia e muitas lojas no Vale Sul pra você aproveitar essas férias, tá bom? Agora pra matar as saudades dos torcedores do São José Basketball, a diretoria do clube anunciou seis atletas que farão parte do elenco pra disputa do Campeonato Paulista nessa temporada. São eles, o armador Patrick Carioca, ex-Cerrado Basquete, o ala argentino Carlos Emanuel, o pivô Lupa, ex-Vasco da Gama, também ex-Vasco o ala Rafael e o ala Duda Machado e também o ala pivô Alex, ex-Paulistano. Vocês estão vendo aí aos pouquinhos as fotos deles na tela, também tem tudo no Facebook da galera do São José Basquete. Além de dois atletas também de base, o armador Matheus Eugênio e o pivô Sérgio, campeões pelo Sub-19. Agora, Carmo, equipe técnica mesma absolutamente será a mesma da temporada passada, que conquistou feitos, conquistou aí também o acesso ao NBB e vai ser o mesmo durante esse Campeonato Paulista e é o que tudo indica, Antônio Carmo. Com o basquete não há muitas mudanças que seja na temporada inteira, né? A comissão está mantida, o Paulo César Jaú de técnico, o Cris Amédia de assistente, a mesma rapaziada. O time, Andressa, eu confesso para você, desse pessoal todo aí, o conhecido é o Duda Machado, o irmão do Marcelinho Machado, o Cracasso, que já se aposentou do Flamengo, hoje é comentarista em televisão, jogador de seleção brasileira. O Duda viveu o momento... Ainda bem que ele se aposentou, dá muito trabalho, meu Deus do céu! É bom lembrar, né? O recorde absoluto de pontos de um jogador só numa partida do NBB pertence ao Marcelinho, que fez 63 pontos contra o São José num jogo histórico lá no Rio de Janeiro, 10 anos atrás, por aí, um pouco menos. O Duda, Andressa, vivia a sombra do Marcelinho, mas era muito bom jogador, só que a irmã do Marcelinho... Não, ele era o armador, camisa 10, jogou um bom tempo no Flamengo, o Flamengo foi campeão com ele conduzindo o time, depois foi perdendo espaço e já está caminhando, eu sinceramente não sei a idade dele, mas já está caminhando, o Marcelinho já se aposentou, ele é mais novo. Se ele tiver algum preparo físico, apesar da idade, né? Mas já está caminhando, a gente está vendo ali os participantes, São José vai estrear contra o Corinthians, né? No final do mês. Volta o Rio Claro ali, a novidade, São José e Corinthians, Paulistano, aquela tabela de sempre. Novidade é o Rio Claro ali, o São Paulo também, Antônio Carlos. São Paulo é novidade. E esses são os três primeiros jogos do São José. São José e Corinthians, depois Paulistano e São José e São José e Bauru. São José estreia no dia 3 de agosto, está muito próximo de estreia. Os jogadores que vieram do Vasco, Andressa, é porque o Vasco acabou com o departamento de basquete. O dinheiro que entrou agora, a diretoria entendeu que vai ser melhor aplicado no futebol de base. Então avisou, o basquete já deu o que tinha de dar, acabou, não tem mais. O Vasco não tem mais o basquete. Então até abriu mão do NBB, que já teve até a reunião do Congresso Técnico, 16 clubes esse ano sem o Vasco. E o Paulista, Andressa, serve, todo mundo sabe disso, de pré-temporada, de trabalho, de preparação para o NBB. Sim. É lógico que é gostoso ganhar o Paulista, São José tem títulos aí. Até para dar um gás a mais, né? Vai demorar, vai demorar, eu não sei. Por enquanto, para mim, São José entra nem como coadjuvante, entra como figurante nesse campeonato apenas para disputar. Vamos ver se a coisa pode melhorar. Sem dinheiro, o basquete é muito caro, Andressa. Muito caro e a gente vai ainda receber jogadores, aliás, o time vai receber jogadores ainda para poder começar a treinar todos juntos e começar a disputa aí do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho a gente vai falar do tal Maté Vôlei. O pessoal está com saudades também, parte do elenco já se apresentou no Abaieté.